Olá! Está satisfeito com o alinhamento dos seus dentes? Sabe que ter um sorriso bonito, saudável, os dentes bem alinhados, não só melhora a nossa autoestima, como também a nossa qualidade de vida. O meu nome é Kadir Contá, eu sou médica dentista, tenho prática exclusiva em ortodontia dentofacial desde há 30 anos. E venho-vos falar de uma solução inovadora que permite obter tratamentos com igual qualidade, mas mais estéticos e mais cómodos para o paciente. Existem muitos alinhadores no mercado. Aqui na clínica usamos, sobretudo, o EvisaLine. Aparelhos altamente estéticos, são aparelhos super confortáveis, não têm aquela rigorosidade dos bráquedos, dos aparelhos fixos, e são aparelhos que permitem fazer uma higiene de uma forma fácil e correta. O tratamento começa com a primeira consulta inicial, na qual recolhemos registros do paciente. Com estes registros submetemos na plataforma que estivemos a utilizar e obtemos um plano de tratamento e aí saberemos o número de goteiras necessário para chegar ao objetivo final. Depois, nas consultas subsequentes, são entregues pares de goteiras aos pacientes e determina-se de quanto em quanto tempo devem fazer a alteração das goteiras. As consultas são mais espaçadas que no aparelho fixo, normalmente, e é fácil coordenar o tratamento com a disponibilidade do paciente. Marco uma consulta comigo na VidaMed, fazemos uma planificação, encontraremos a melhor solução para obter um sorriso bonito, saudável, cheio de autoconfiança.